Música Aconteceu ontem à noite, quinta-feira, dia 1º, o lançamento oficial em Coromandel da campanha dos candidatos a deputado estadual Leonidio Bolsas e a deputado federal Fred Costa, os dois de Uberlândia. O evento, promovido pelo prefeito Fernando Breno, contou com a presença de um grande número de apoiadores. O prefeito de Coromandel explicou que os dois deputados, candidatos à reeleição, têm destinado um grande volume de recursos para obras na cidade. A gratidão e o reconhecimento nos fazem apoiar Leonidio Bolsas para deputado estadual e Fred Costa Federal. Os dois juntos enviaram mais de 12 milhões de recursos para Coromandel em apenas dois anos, menos de dois anos de mandato. E além disso, na hora que nós mais precisamos, lembra daquelas transferências dos aviões? Foram eles que fizeram o intermédio com o governo federal e com o governo estadual para trazer aquelas equipes e os aviões para Coromandel. Então, como forma de gratidão pelos recursos destinados e por nos ajudar no momento mais difícil da pandemia, nós estamos apoiando, apoiando quem faz para o Coromandel, não é quem promete fazer, quem já tem trabalho feito e quem vai nos ajudar a fazer mais. Queremos o Parque Linear do Jardim Vitória para que as famílias possam ter um momento de lazer e queremos mais saúde, mais cirurgias, mais procedimentos para o nosso povo, além do recapeamento da MG 188 que liga Coromandel Patrocínio. Com o apoio do povo de Coromandel e com o apoio deles, faremos maiores transformações ainda na nossa grande Coromandel. Os candidatos tiveram espaço para falar sobre suas propostas, se reeleitos. Nós vamos continuar atendendo os municípios que nos apoiam, como é o caso de Coromandel, trazendo mais recursos para a saúde, como também conseguimos o credenciamento do Ipseng para atender os servidores públicos estaduais na Santa Casa de Coromandel. Vamos trazer mais recursos para o homem do campo, através da pavimentação das serras e vamos ajudar Coromandel em todos os setores, como também fazer a região do Vale do Sol e do Jardim Vitória uma grande área de recreação em volta do lago. Esses são alguns dos nossos objetivos nesse novo mandato, sempre servindo ao povo de Coromandel. Foi pedido, nós vamos fazer tudo para viabilizar se reeleitos formos com relação às cirurgias eletivas reprimidas e assumir um compromisso, inclusive, público de viabilizar o recurso para que possam serem feitas de acordo, obviamente, com o pacto formado entre Secretaria Municipal de Saúde e hospitais conveniados. Um terceiro ponto que me comprometi é em conseguir fazer aqui uma clínica médica veterinária pública. Então, podem ter certeza, e o que eu prometo é empenho, dedicação, trabalho com muita vontade de servir o Brasil, Minas, Coromandel e fazer por todas as formas de vida.